Alô, poderia falar com o J Max? Nós tamo no PICTOWN DJ, 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 DJ Max O número 1 da cachorrada Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão Joga a bunda e o cabelão Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão Joga a bunda e o cabelão Olha só, na moral Olha só, na moral Olha só, na moral Não leva pro coração Tu tem mó cara de puta Mas me amarra no teu jeitão Tu tem mó cara de puta Mas me amarra no teu jeitão Tu tem mó cara de puta Mas me amarra no teu jeitão Tu tem mó cara de puta Mas me amarra no teu jeitão Então vai com a porra da bunda no chão Se ajeita que encaixa Se ajeita que encaixa Se ajeita que encaixa Se ajeita aqui em caixa Se ajeita aqui em caixa Se ajeita aqui em caixa Olha só, na moral Olha só, na moral Olha só, na moral Olha só, na moral Dança na frente do paredo 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 Podria falar com J Max Nós estamos no piquetão DJ Max O número um da cachorrada Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão Joga a bunda e o cabelão Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão Joga a bunda e o cabelão Olha só, na moral Olha só, na moral Olha só, na moral Não leva pro coração Tu tem mó cara de puta, mas me amarra no teu jeitão Então vai com a porra da bunda no chão Se ajeita que encaixa 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 Olha só, na moral, olha só Na moral, olha só Na moral, olha só Na moral Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão Dança na frente do paredão denied Dança na frente do paredão Ah Ah